And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz e agora continuamos a série do Batman até o Tales series e bora lá mano O episódio 2 lançou hoje no dia 20 do 9, na terça-feira e se chama aí Filhos de Arkham Vamos ver, um velho amigo se torna um novo adversário quando o Bruce descobre mais sobre o legado da família Wayne E o Batman enfrenta a batalha contra o crime e a corrupção de Gotham Beleza então, bora lá mano, começar aqui o episódio 2 Lembrando aí que esse Batman até o Tales series é por episódios, tá? Igual o The Walking Dead, igual aquele Michonne Então vamos fazer agora o segundo e não sei quando vai lançar o terceiro, beleza? Mas quando sair é claro, eu vou trazer aqui para vocês, bora lá então A revolution is knocking on Gotham's door When this whole thing starts, make sure you're on the right side Mr. Wayne, thank you for opening your house to us Together, we will change Gotham Harvey Dent, Gotham's next mayor and eager to know you Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to shake Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous Bye, pet This is Selina How many? I'd have to count the pieces Falcone's calling card The chemicals Where are they? We're all being played here, including you It's the Waynes Well, the Waynes Are the biggest gangsters in Gotham A few people How many? A CIDADE NO BRASIL 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 A appliance alternative If his life thug-like joke chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne He was simply too well known too..too big Yet there it was Wouldn't Chill just run when he recognized it? Well, that's fair assumption But he didn't You always said it was a simple mugging Beleza, mano, então os pais aí do Bruce morreram Porque, velho, eles eram da máfia Ou fizeram, né, essa fortuna deles Fazendo coisas aí legais, né Então o Bruce não sabia disso E vamos tentar achar algumas coisas por aqui, velho Eu quero ele estando aqui, agora E o que o Batman faria com seu próprio pai? O que é? 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 Isso é por isso que eu não acreditaria em mim O que é? 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 O Bruce wanted to protect us Ele thought he was invincible Sadly, he was mistaken I just... I can't picture him as a criminal Not the kind I deal with In that moment He was simply your father Vamos ver o que mais temos por aqui Velho, essas frases estão difíceis, velho As escolhas estão bem complicadas Só tô demorando mais tempo do que o normal Quase no último segundo ali, né Vamos ver o que mais temos Tem o Alfred aí, mano Tem o cinema, ó O cinema foi onde nós estávamos indo ou saindo, né Ele, a mãe e o pai Eu amo esse filme Eu vi várias vezes no teatro Quanto tempo ele jogou lá? Só quando você queria ver, Bruce A sua mãe arrangiu as escrituras especiales Eu nunca sabia disso Ela sempre era tão boa para mim É, um mau dia para ir ao cinema, né, velho Ou uma péssima noite Onde exatamente a memória endere? Com o meu pai pedindo Você não tem que fazer isso E as escrituras E após isso? Há, há consideráveis gaps Nessa recolhação Talvez Ou eu realmente quero saber? Tá, vamos ver, ó Temos mais coisa por aqui? Na verdade, estamos bem zoados Legal, verdadeiro Reste Reste Reste, volta Take whatever you want I have a personal Just business They told me you're adding cum You Don't have to do this Telefone coming He's making The streak Bruce, are you all right? It wasn't a mugger They were assassinated And Carmine Falcone knows why Caraca maluco Esse foi o início aí do segundo episódio aqui do Batman da Telltale Series e bora lá I'm getting you in to see Falcone like this Eu não tenho que te dizer quantas regras foram fechadas. Não me engano, eu sempre estou aqui para você. Mas isso poderia nos derrubar em água. Eu peguei todas as regras que eu tinha com o lieutenant. Você não conseguiu voltar para bite-nos. Olha, eu entendo isso, Arv, ok? E isso significa muito para mim. Eu sei que isso, Bruce. Mas não faz isso mais fácil. Da última vez que nós nos pôs com Falcone, a pressa nos pagou. Por favor, me diga o que isso é sobre. Olha, eu estou todo por apoio, mas eu deveria saber o que eu me engano. Eu não sei, mas eu acho que Falcone colocou um golpe em meus pais. Espera, o que? Bruce, isso é terrível. É por isso que eu tenho que falar com ele. Eu tenho que saber para certeza. Bruce, eu aprecio que você me abriu, mas... Mas tenta de ficar tranquilo lá. Eu não quero que as regras saibas do meu debate com o Hill. Senhoras e senhores. Nós finalmente colocamos Falcone em sua caixa. Obrigado pela informação que você me deu, Bruce, ele nunca vai sair. Oh, eu desculpe, a informação? O que informação? Oh, eu acabei de saber. Eu estava contando com o seu trabalho, a primeira vez que eu fiz. Eu lhe dei algum tipo de evidência contra Falcone. Mais como um catálogo de seu todo o império criminoso. É um caso que irá deixar Falcone para a vida. É isso um fato? É a razão que eu disse sim a essa... ...missão do império do que eu disse a essa... ...missão do que eu disse. Boa trabalho, trazendo Falcone. Isso, esse filho de uma garota melhor não sair de novo. Ele não sair de novo, Rene. Não essa vez. Sr. Wayne? Sgt. Rene Montoya. Eu só queria dizer... Nós, alguns de nós, a polícia, apoia você. ...missão do que o que a mídia está dizendo. Obrigado, Sgt. Nós estamos mantendo Falcone na infirmary. Ele é sorte que ele não se arrastou mais. Eu posso dizer que Batman queria matar ele, mas... ... ele se mantém. Ele se preocupa sobre fazer o certo ponto. Ele é um cara que ele está atrás da maça. Batman é um herói para mim. É bom saber que ele está lá, assistindo a cidade. Ok, Falcone está dentro. Diga o que você tem que dizer. Nós vamos lá. Vamos lá. Diga o que você tem que dizer. O que é? O que é? Bruce Wayne? Você deve ter algum tipo de alegria. Minha própria esposa não consegue me ver. Conhecei que eu estará saindo daqui 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 daqui. Você parece que você meio que o atingou o outro. Isso é nada. Você deveria ter visto me antes que eu se tornasse o boss. Eu ia aparecer tudo para o inferno. O seu pai ia me enviar de volta. Sim, é verdade. Tommy e eu ficamos próximos. Mais que amigos. Mais como coisinhas. Até que você enviou Joe Chill para matar ele. Ah, então é isso realmente isso. Não sei se, 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 não sei se. Você e eu, nós praticamente somos familiares. Eu pensava que você tinha que entender isso agora. Eu tentava conseguir você a dente party. Mas você, você me mostrou a porta. Você tem um quarto de casas com um presente de casas que eu nunca pudesse ter. Convince me, então. Diz-me uma história sobre nossa grande família feliz. Há-la. Há-la. Now, I got you hooked. Your father. Hill. And me. We ran this city. Still do. Goddamn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Pô, se eu não sei agora se eu aliviou a dor pra ele falar, se eu faço ele sofrer, mando pra ele falar também. Eu não estou aqui para cuidar de você. Você merece sofrer por o que você fez. Claro, você nunca sabe a verdade. Quanto de seu homem velho dentro de você? Eu preciso você vivo, mas só até que eu tenha a resposta. A rebelde não cai tão longe, viu? Você tem aquele árbitro de Wayne. Ele amava você, sabe? Ele fez tudo para você. Ele protegia seu próprio. O que você tem na sua parte ruim? O seu pai era mais orgulhoso do que todos nós. Ele tinha uma mudança, sabe? Mas ainda... ele fez todos ricos, incluindo você. Algumas pessoas só têm a mente para ele. Ele foi um dos mais brilhantes eu conheço. E você escolheu um assassin para tirar ele fora. Você realmente acha que eu saímos? Claro, eu trabalhei com Joe Chill de vez em vez em vez em vez em vez em vez. Eu trabalhei com alguém e saímos em vez em vez em vez em vez. Mas eu nunca saímos isso para você. Então quem foi? Eita porra! Eita porra! Eita porra! O que é isso mulher! O diabo tinha que morrer! Hães no ar! Stand down! Get a doctor! Secure this floor! No-one gets in or out! Go! 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 Go!